Eu sou quem muda as estações Sou o rei de todas as nações Sou quem trabalha e não se cansa Sou o maior, ninguém me alcança Eu sou o guarda de Israel Sou quem pode dizer que sou fiel Faço o que quero e não vou preso Eu sou o último e o primeiro Eu sou o lírio dos vales Sou a trindade, mas sou um Eu sou o real, não sou miragem Irmão, pois não sou qualquer um Eu sou o Deus da igreja Por ela eu venço a peleja Em todo lugar eu estou Meu nome é já, eu sou o que sou Sou o que sou sobre o universo Sou o que sou de longe e de perto Sou o que sou o ar que respira Sou o que sou, sou a própria vida Sou o que sou, toda glória me resta Sou o que sou, aqui nessa festa Sou o que sou, sou o que sou Sou o que sou, sou o que sou Sou o que sou, antes que o mundo existisse Eu sou, antes que o mar vermelho abrisse Eu sou, antes que o grande sol nascesse Eu sou, antes que o homem me conhecesse Eu sou, antes que elegesse reis da terra Eu sou, antes de começar essa festa Eu sou, antes que a ciência se avance Eu sou, antes que o inimigo se levante Eu sou, eu sou Eu faço, eu quero, eu tenho Eu posso, eu vejo, eu sinto Eu quero, eu mando, desmando Eu mudo de lugar Pego minha mão de baixo e ponho em cima pra reinar Eu faço, eu marco, eu traço Eu ajo, eu salvo, partizo Eu encho o vaso Derramo a minha glória, minha graça e meu poder É só me adorar pra ver o que eu posso fazer Eu sou o que sou Eu sou o que sou Sou o que sou, sou do universo Sou o que sou, de longe e de perto Sou o que sou, o ar que respira Sou o que sou, sou a própria vida Sou o que sou, toda glória me resta Sou o que sou, aqui nessa festa Sou o que sou, sou o que sou, sou o que sou Antes que o mundo existisse, eu sou Antes que o mar vermelho abrisse, eu sou Antes que o grande sol nascesse, eu sou Antes que o homem me conhecesse, eu sou Antes que elegessem reis na terra, eu sou Antes de começar essa festa, eu sou Antes que a ciência se avance, eu sou Antes que o inimigo se levante, eu sou Eu sou, eu faço, eu quero, eu tenho Eu posso, eu vejo, eu sinto, eu pego Eu mando, desmando, eu mudo de lugar Pego o menor de baixo e ponho em cima pra reinar Eu faço, eu mato, eu traço, eu acho Eu salvo, batizo, eu eixo o vaso Derramo a minha glória, minha graça e meu poder É só me adorar pra ver o que eu posso fazer Eu sou o que sou, eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou eu sou, eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou